Fala galera do meu canal, essa canção agora é de Geraldo Pereira, eternizada na voz de João Nogueira e outros mais. Isto é Nino Relembra. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Um, dois, três. Pararaparapá, paraparapá, paraparapá, paraparapá. Só tenho medo da faceta, mas adoro a Julieta como adoro o papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha no papel. Tiro você do emprego, do amor e sossego, bom que tiro tudo pra você gastar. Posso Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da faceta, mas adoro a Julieta como adoro o papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha no papel. Tiro você do emprego, do amor e sossego, bom que tiro tudo pra você gastar. Posso Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Pararaparapá, pararapapá, paraparapá. Pararaparapá, parapapá. Tiro você do emprego, do amor e sossego, bom que tiro tudo pra você gastar. Posso Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Só tenho medo da faceta, mas adoro a Julieta como adoro o papai do céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha no papel. Tiro você do emprego, do amor e sossego, bom que tiro tudo pra você gastar. Posso Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Posso Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Tiro você do emprego, do amor e sossego, bom que tiro tudo pra você gastar.